Eu moro para mim, sou um balanço Eu moro para mim, sou um balanço Gaviél Eu moro para mim, sou um balanço Eu moro para mim, sou um balanço Amém. 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 No meio de casaria, eu me troquei no jardim E o santo coração, cheia a ver se eu sinto Minha paz, que comigo, é tanto pra nós começar Sem tal coisa de mim, é pra mim até namorar Vamos sentar nos fundidos, pra gente ficar a pra chamar Mas se a gente ficar a ver eu tô bem intencionada O que é isso? Amém. 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 Eu vou te dizer, meu reencontro foi meu canto Quando eu roubo a estrela na causa A que é baixa alegria, a sua luta e a sua vida E viria a neve, a senhora de Maria Conto uma zara cura, a casa é recuperada O risco do que eu sou E na noite em queira, eu sofro a dormir Na boca da noite, me parece um sorriso É que já foi comentada, valeu a boca a chorar O que eu sou? O que eu sou?